Ô, Genival, e você, assim, já se decepcionou alguma vez na vida, assim, com um artista? Um artista que você conhecia, como o Michel falou, já se decepcionou também? Já me decepcionei inúmeras vezes. E você, como artista, assim, você já conheceu alguém que você tinha como inspiração, assim, no meio da música e depois você se decepcionou? Não, nesse caso aí, decepcionar totalmente, não, mas já fiquei um pouco chateado, já. Fiquei um pouco chateado, entendeu? Sem falar o nome do santo, assim, só o milagre foi o que aconteceu na época. Aconteceu e acontece ainda, né? Por exemplo, eu fui convidado, eu fui, tem um artista muito famoso, muito amigo, que vinha pra aqui e sempre ficava lá em casa, ia lá, mas enfim. E aí eu fui convidado pra participar de um DVD desse artista lá em Fortaleza, lá no Nordeste, uma cidade chamada Morada Nova, mas fiz Morada Nova esse DVD. Cancelei nove shows meus aqui do final de semana, cancelei, peguei o avião, fui lá, paguei tudo do meu bolso, toda a despesa, fiquei lá uma semana, quase uma semana e pouco. Gravamos esse DVD, fizemos outro show junto, enfim, aquela bagunça toda. Aí depois eles, ele tava numa empresa, foi pra outra, enfim, aí esse DVD não saiu. Acabou o DVD, não saiu. E até aí tudo bem. E hoje o cara, a gente, o cara vem estar em São Paulo, tá tudo, e o cara não tem aquela consideração que a gente tinha na época, um pelo outro, assim, entendeu? Na época você era mais estourado que ele? Ele já tinha sido, tava mais tranquilo, eu tava no auge, né? Tava no auge, né? Mas eu acho que isso aí não quer dizer nada, o cara fez amizade e acabou. Independente se você tá aqui ou aqui. Independente se o sucesso não é. Porque o sucesso é só com certeza ali também, né? É, com certeza não é amizade, é amizade. Eu, mas Marquinho, eu, mas Marinho, mas Marquinho, quando eu vou na casa dele, é bagunça. Quando eu chego na casa de Marquinho, eu peço pra ele comprar as coisas na feira lá, pra onde é fazer, e eu já vou pra cozinha. Marquinho trazia, trazia, ele pega a motinha dele e paga, ele não sabe, rapidinho de moto. E eu vou pra cozinha, quando ele chega, eu já tô com um monte de coisa, com um monte de bagunça feita lá pra nós comer. Então, isso chama-se amizade e respeito um pelo outro. Hoje em dia isso é difícil, né? Dependente do que o cara tem, nada a ver com a situação que o cara tá. Até mesmo a questão da gratidão, né? Porque quando ele precisou pra você participar, né? Como você falou, você deixou sua agenda, deixou todo o seu trabalho aqui, e se deslocou até lá, né? Então, eu acho que no mínimo é uma questão da gratidão, né, Emerson? É, gratidão tem que ter. Eu tava em Peruíbe, Marquinho falou, gente falou, gente vai, ó, eu quero que tu canta uma música, mas eu. Foi um que nós fizemos agora a música, uma música, tem uns seis meses aí. Eu vi essa música. O Mela, Mela, eu vou ver pro Mela, Mela. Aí ele mandou uma música pra mim. Já tinha feito a parte dele, mandou pra mim. Eu subi, empatei como é que as coisas, eu subi de Peruíbe, cheguei na casa dele umas 10 horas da manhã, o rapaz tava lá com o computador, o negócio lá, aí eu gravei a música, botei voz na música, e fizemos o clipe na mesma hora. Botei voz, já fiz o clipe. E já tomei uma cachaça já, já baguncei, já fiz pra cozinha, fiz um monte de bagunça. Pô, isso é legal, entendeu? Isso é legal. Isso é legal. Isso vai muito além da música, né? Entendeu? E outra coisa, é umas parcerias que você pensa que não, mas isso aí ajuda muito, ajuda muito. Ajuda mesmo. Entendeu? Então, eu falo pra você, custa nada, o cara tá em São Paulo, o cara fica o final da semana todinho, que ela chega na quinta-feira e vai embora na segunda. Ou a gente vai, você perguntou assim, eu tô e tal, canta aqui, passa aqui pra me ver, já que o cara não tem como se comover até onde você tá, porque o cara tá num hotel, alguma coisa. Passa aqui pra me ver, bora tomar um café. Isso é legal, mano. Isso é legal mesmo, porque isso é difícil de acontecer. Isso é legal mesmo.